O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Estado da Arte de hoje faz uma visita ao Museu Paranaense. O Museu Paranaense foi fundado em 25 de setembro de 1876 no que era o Largo da Fonte, na Praça Zacarias. Na época, ele contava com acervo de 600 peças, entre artefatos indígenas, pedras, moedas, entre outros animais. Foi o primeiro museu no Paraná e o terceiro no Brasil. Até chegar na sua sede atual, aqui no Palácio São Francisco, o museu ocupou seis diferentes sedes em Curitiba. E ainda no final do século XIX, ele passa a ser um órgão oficial do governo estadual. De um simples depósito, ele passa a ser um centro de instrução e pesquisa, abrigando a vinda de missões científicas para o Paraná. Aqui, se desenvolvem estudos nas áreas de arqueologia, antropologia e história. Acho que já deu para perceber que o estado da arte de hoje vai falar sobre a área do conhecimento, especialmente dedicada à gestão e funcionamento dos museus, mais conhecido como museologia. Hoje nós vamos descobrir o universo por trás do acervo e reserva técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e o MAI, de como a pré-exposição está nos seus mínimos detalhes. E vamos visualizar a curadoria de arte nas suas mais diversas dimensões. E entender como os processos de mediação e expografia propõem um verdadeiro diálogo entre o público e a exposição. Nós vamos navegar pelas mostras entre conchas e arte-pesquisa que movimentam os museus da UFPR. É só ficar com a gente no programa de hoje. Já está no ar o estado da arte. Uma exposição começa muito antes do seu lançamento oficial. O estado da arte foi conferir como o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR lida com o acervo e a sua reserva técnica na hora de planejar uma exposição. Hoje o estado da arte está na reserva técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a importância da pré-exposição e da preservação do acervo para futuras exposições. Vamos conhecer um pouco mais? Antes de qualquer exposição virar realidade, quem poderia imaginar que tudo começa por aqui? Pelos corredores, gavetas e galerias do MAI, um acervo de mais de 80 mil peças preenchem as temáticas de arqueologia, etnologia indígena e cultura popular do museu. O catálogo possui objetos de diferentes materiais, como a madeira, fibra vegetal e cerâmica. E para uma exposição sair do papel, é que o trabalho dos museólogos se encaixa num processo que envolve muitos profissionais. A partir do momento em que o museu, como um todo, toma uma decisão por uma temática de exposição, são feitas diversas reuniões com uma equipe multidisciplinar. Vamos dizer, por exemplo, a exposição de arqueologia. A exposição de arqueologia, a gente definiu que estava precisando de fazer uma nova exposição dessa área. Então, a equipe de curadoria da arqueologia, o Sadi, que é o arqueólogo, junto com os alunos que trabalham no projeto, eles fizeram a parte da pesquisa para poder definir um tema específico dentro da arqueologia. Já o processo de preservação das peças começa desde a curadoria. É o que assegura Tamara, que também é museóloga no MAI. O processo de preservação das peças, ele começa muito antes do que você pensa de limpar uma peça, ou tirar algum dano, ou fazer algum restauro. Aqui no MAI, os nossos processos começam a partir da curadoria. Os alunos que trabalham como bolsistas das unidades científicas, eles fazem uma revisão periódica do acervo. Então, você confere o acervo com uma lista, que é um inventário, e aí você não confere só uma imagem em uma base de dados, você confere uma imagem em uma peça real do acervo. O caminho percorrido na organização do acervo culmina com o preparo visual da exposição. A partir desse momento, a gente se reúne junto comigo, que sou museóloga, com produtor cultural, com outros profissionais das áreas. A gente tem mais uma museóloga que trabalha com as ações educativas aqui. E a gente se une para poder pensar como que essa linguagem tão acadêmica, específica, vai se tornar uma exposição, algo visual. Então, a gente trabalha desde um cronograma, qual o prazo que a gente vai ter para produzir, todas as peças gráficas, os textos, tudo que vai compor a exposição. E também a gente faz muitas pesquisas, porque trabalhar a identidade visual, as cores, tudo isso demanda muito de profissionais diferentes. Saber, por exemplo, que peças ficam melhor com quais cores, que cores têm relação com aquela exposição, com aquela temática. Aqui no MAI, nós temos uma equipe de profissionais, dentro da reserva técnica. Nós temos duas sedes no museu. Na verdade, uma sede expositiva, que fica em Paranaguá, e em Curitiba, a reserva técnica, que é onde acontece esse cuidado com as peças, a manutenção, a preservação. Então, nós temos uma equipe qualificada para isso. Dá para dizer que o início de qualquer exposição começa bem nesse espaço onde a gente está. Sem dúvida. A reserva técnica é meio que como o coração do museu. Aqui que as coisas são pensadas, são elaboradas, para então elas serem exteriorizadas para o público. O MAI recebe atualmente novos itens para o acervo, a partir da doação ou compra de artefatos provenientes de pesquisas e que estejam relacionados à temática do museu. Uma vez no acervo, as peças recebem um número específico para a sua área no MAI, que será o registro de tombamento dentro da instituição. Como dá para ver, a qualidade de uma exposição reside nos seus mínimos detalhes. Afinal, o que faz um curador de arte? Mais do que um organizador de exposições, o curador pensa a exposição em suas mais completas e diversas dimensões e realiza um trabalho que tenha a reflexão sobre a arte como elemento central. E além da curadoria, o Estado da Arte foi descobrir um pouco mais sobre o papel que as mediações exercem nas relações entre a exposição e o público. Hoje o Estado da Arte está aqui, em frente ao Museu Oscar Niemeyer, para conversar com o John Voese, que estuda processos de curadoria e vai nos ajudar a entender um pouco melhor os sentidos dessa profissão. John, muito obrigada pela presença no Estado da Arte. Agradeço o convite. E para a gente começar a nossa conversa, você poderia explicar um pouco para a gente qual é a relação entre o papel do curador e a museologia? Para você fazer uma exposição de arte, hoje em dia, você parte de um projeto e esse projeto geralmente surge com um... surge... ele é criado com um curador. O curador vai pensar num recorte e ele vai atuar junto com o produtor cultural no sentido de mobilizar as condições necessárias para executar essa exposição. Então, você tem o curador já desde a parte teórica do recorte, ele vai pensar, por exemplo, numa exposição individual de um artista. Ele vai dizer se essa exposição vai ser sobre a obra toda do artista ou se vai ser sobre um pedaço da obra, qual fase desse artista. Ou se é uma exposição coletiva, ele vai selecionar os artistas para fazer parte dessa exposição, dependendo do recorte que ele quer dar. Ele pode pensar numa exposição sobre o mar e vai escolher artistas que trabalham com o conceito de mar. Então, ele vai tratar de uma questão poética. Hoje em dia, na arte contemporânea, a curadoria trata um pouco disso. O papel do curador está em discussão, acho que é esse que é o grande ponto da fala. É uma profissão razoavelmente recente na história da arte. Você tem, do começo das bienais, os grandes salões de arte, onde existiam os organizadores de exposição. E esses organizadores não necessariamente eram curadores. A profissão de curador vai ser uma junção dessa função de organizar exposições com a crítica da arte, com o historiador da arte. Então, ele vai pensar numa questão teórica, conceitual, para daí partir para a exposição, para você montar a peça. Quando você monta a peça, você já tem também que pensar no... Paralelo a tudo isso, vem sendo feito uma questão do desenho da exposição. Como que é a expografia? Como que você vai apresentar? E isso também parte do curador. Ele pode pensar num conceito, ou ele pode querer dizer assim, não, eu quero a sala branca, vazia. Isso também é um conceito, na verdade, né? Mas ele pode partir de um conceito, como eu falei, do exemplo do mar. Então, ele vai usar tons que lembrem o mar na expografia. E aí também existem debates, se o curador pode transformar a sala num sentido quase que... Fazer a expografia falar mais ou menos em relação às obras. Então, isso são debates. Ou se não, a sala tem que ser completamente neutra para que quem fale sejam as obras. E, bom, acho que para a gente encerrar a nossa conversa e entender um pouco melhor quem é essa figura do curador. Existe alguma formação específica para se tornar curador? Ou essa é uma pessoa que está presente no meio das artes? Como que acontece esse processo de formação, enfim? Historicamente, a figura do curador, ela começa vinculada com as academias. Então, são professores de universidades que têm contato com os artistas. Portanto, eles conhecem a produção com a qual eles vão trabalhar, né? Então, são pessoas que estão ali no meio da comunidade artística. Mas isso não é regra, principalmente hoje em dia. Então, você pode ter curadores que são colecionadores que atuam como curador. Você também pode ter pessoas que são de outras áreas que atuam como curadores de arte, por exemplo. Porque, hoje em dia, a curadoria também serve para música, curadoria de cinema, curadoria de teatro. Ela está envolvida em outras áreas que não só as artes plásticas, as artes visuais, né? Existem cursos de curadoria. Você pode procurar, jogar no Google lá, formação, graduação em curadoria. Vai ter. Ou você pode, sei lá, ser formado em história. Eu não trabalho com curadoria, eu trabalho com produção e a minha ideia de estudo é entender a curadoria e a produção cultural e como que elas se relacionam. Então, na minha formação, eu sou formado em história, minha graduação. E agora eu estou no mestrado em artes visuais com esse objeto de pesquisa. É importante que a pessoa se aprofunde e tenha, talvez, quem sabe, uma bagagem variada. Então, é importante que a pessoa meio que vá para... goste de tudo e aprofundado. Então, você tem que... porque nesse momento você vai ter alguns insights. Por exemplo, na literatura, você pode partir o conceito de uma exposição baseada num poema. Então, você tem que conhecer a literatura. É uma questão de... talvez até de erudição, vamos dizer assim, mas no sentido não pedante, no sentido de você ser diverso na sua formação. Muito obrigada, John, por aceitar o nosso convite. E para entender um pouco melhor sobre essas questões de mediações culturais, o Gabriel foi até o Museu de Arte da UFPR, o MUSA, para conversar com o professor Paulo Reis, do Departamento de Artes da UFPR. É, Ana, é isso mesmo. Agora a gente vai navegar um pouco pelo universo da mediação. Nós estamos aqui na Mostra Arte e Pesquisa, que está em exposição aqui no Museu de Arte da UFPR até o mês de maio. E o que nós vemos aqui, né, Paulo, é um diálogo entre várias poéticas visuais. Pintura, escultura, videoarte. O que amarra toda a exposição, Paulo? Olha, a amarração, o fio condutor dos trabalhos todos, é que todos eles nascem dentro das pesquisas poéticas dos professores, das pesquisas artísticas dos professores, pensadas como pesquisas universitárias, pesquisas acadêmicas, que se dão através dessa... Esse é o resultado das pesquisas, que muitas vezes pode ser também, como nos programas de poéticas visuais, um texto, enfim, seja dissertação, monografia ou tese, mas aqui esse resultado é o resultado de algumas pesquisas desses artistas, assim que trabalham na Universidade Federal do Paraná. E nós podemos entender a exposição como de diversas camadas discursivas. Para você, Paulo, quais são as mais importantes? O que você destacaria dessas camadas da exposição? As mais importantes são todas, porque se eu penso curadoria, se eu penso galeria ou museu, eu e qualquer pessoa responsável e quem está expondo, quer dizer, o que nos interessa aqui, porque exposição é mediação, quer dizer, qual mediação que eu faço com o público, quer dizer, eu estou estabelecendo uma inteligibilidade daquilo que está sendo apresentada para esse meu público, seja de que grau de formação educativo, de que extrato social, mas é isso assim. Então, eu acho que é assim, quer dizer, daí é um conjunto que começa desde a acessibilidade do espaço expositivo, seja museu, seja galeria, se é um espaço de acessibilidade física, se é um espaço que é gratuito ou não gratuito, se é um espaço que tem um dia gratuito na semana, que de preferência esse dia gratuito seja sábado ou domingo, que é o dia que o trabalhador que trabalha durante o dia possa visitar. Começando nessa acessibilidade que é básica também, enfim, se a gente procura uma inclusão mais ampla, social, na possibilidade de ver a exposição, e aí desde as informações, uma exposição que tem um texto de entrada, o texto curatorial, o texto que vai dar conta desses conceitos, para as pessoas saberem, quer dizer, afinal, a partir de que lugar, que nada é definitivo, aliás, numa exposição, nada é definitivo, e a ideia da exposição, nessa discursividade, é partilhar com esse público interessado, diversas informações, e a partir daí é que as pessoas vão ter o seu discernimento, e apreciar ou não, gostar ou não, e entender mais ou menos as obras. Então, desde etiquetas, enfim, eu penso em etiquetas com uma tipografia, uma letra possível de se enxergar, eu vejo, às vezes, em alguns museus, umas etiquetas no chão, que são terríveis, você tem que se agachar, e a letra não... Enfim, isso é acessibilidade, a etiqueta é esse dado mais básico, a etiqueta, bom, as cores de parede, se sim ou se não, qual a razão disso? Bem, o nosso tempo pelas questões da mediação se esgotou, mas agradecemos pela companhia do Paulo Reis, que também é professor e docente aqui no curso de Artes Visuais. Sr. Paulo, seja sempre bem-vindo ao Estado da Arte. Obrigado. E agora que nós já passamos pela pré-exposição e preparo do acervo, e conhecemos um pouco mais sobre os processos de curadoria, expografia e mediação, nada melhor do que acompanharmos duas exposições da UFPR. O Estado da Arte desceu a serra e veio até a sede histórica do MAI, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, para conferir um pouco da exposição Entre Conchas, Modo de Vida no Sambaquis, que entrou em cartaz no mês de março e fica no museu até 2020. Vem com a gente! Meu nome é Sadi Pereira do Carmo Júnior, eu sou um dos curadores da exposição. A outra curadora é a Júlia, que ela é aluna de Ciências Sociais da própria Universidade, Júlia de Reis Cordeiro. O Sambaqui é um monte de conchas criado por populações indígenas ao longo de vários anos, começa com 10 mil anos de antiguidade e acaba por volta dos 900 anos, são as datações mais recentes. É uma manifestação cultural que acontece em todo o litoral do Brasil, em especial do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, e a gente foca com as peças com acervo que tem aqui no museu, que está ligado muito mais ao acervo do Paraná. O mais famoso que a gente tem no litoral do Paraná é o Sambaqui do Guaraguaçu, que ele é um Sambaqui que foi tombado pelo patrimônio, então ele não é possível mais fazer pesquisas arqueológicas nele, e boa parte do acervo que está na exposição vem desse sítio. A exposição se chama Entre Conchas, o modo de vida nos Sambaquis. Ela vai ficar até maio de 2020, aqui na sede histórica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, aqui no litoral, em Paranaguá. Então, eu convido todo mundo a vir participar da exposição, e aproveitem bem o conhecimento que ela está gerada, que ela é voltada para isso. E agora a gente vai conhecer um pouco mais a exposição Arte e Pesquisa, aqui no Museu de Arte da UFPR e o Musa. Arte e Pesquisa, que é o nome dessa exposição, na verdade começou com um projeto de uma série sucessiva de exposições, ainda no prédio antigo do De Artes, quando o De Artes ainda era no prédio da Reitoria. Foi uma exposição proposta pelo professor Paulo Reis, professor do Departamento de Artes, que hoje é chefe do departamento, e que propunha, desde o começo, fazer essa ponte entre a produção artística, pensada como pesquisa acadêmica e intelectual, e o meio universitário, que não está, pelo próprio formato tradicional da universidade, não está acostumado a entender formas não discursivas, no sentido verbal, como pesquisa consequente. E, nesse sentido, o Departamento de Artes, pelo grupo de professores, que são quase todos artistas, faz o possível para tornar, não só desenvolver suas pesquisas pessoais, em termos de projetos pessoais, de pesquisa docente, mas também tornar público essas possibilidades. Então, essa exposição é meio a tentativa de fazer isso, mostrar que fazer arte é um trabalho intelectual e consequente, e que pode ser tão diverso quanto a nossa sociedade é diversa. Uma curadoria, uma exposição curada, é uma exposição pensada a partir de um tema central, que organiza, inclusive, a escolha das obras, e também a expografia, o modo como essas obras se distribuem no espaço, para configurar um discurso, não pelas obras individuais, mas pelo conjunto das obras. Nesse caso, como era uma exposição dos projetos de pesquisas individuais, dos novos docentes que estão expondo aqui, a gente podia pensar em um elemento unificador. Então, a gente pensou que cada um poderia decidir, em conjunto com os outros, onde o seu trabalho funcionaria melhor, em que vizinhança, do lado de qual. Então, no lugar de pensar em uma curadoria, quer dizer, de antemão, a gente pensou na discussão da expografia, da montagem da exposição, na hora e no momento em que ela estava sendo construída. É bonito de ver, porque é um processo respeitoso, né? Você tem o seu trabalho, mas não coloca ele no melhor lugar possível para ele, porque ele tem que dialogar com o trabalho do outro colega, do outro colega, do outro colega. É assim que a gente tem que a vida seja. Gabriel, no Estado da Arte de hoje, deu para descobrir muitas coisas sobre os bastidores dos museus. É isso mesmo, Ana. Espero que vocês tenham aprendido muito com a gente. O programa de hoje vai ficando por aqui. E a gente se vê na próxima edição do Estado da Arte. Está gravando? Não, tá. Em 3, 2, 1. Na época, ele contava com um acervo de 600 peças, entre artefatos indígenas, pedras, moedas, casar... Para a curadoria de arte nas suas mais diversas dimensões. E entender como os processos de mediação e espografia propõem um diálogo entre o público e a arte. E além da curadoria, o Estado da Arte também foi descobrir um pouco mais sobre o papel das mediações, que as mediações estabelecem entre a exposição e o público. E realiza um trabalho de reflexão sobre a arte como elemento central. E até 2020. Vem com a gente. Que legal, mas eu acho que tinha um bichinho no Brasil, né? Tá bom. Olha, Murilo, você tá vendo ali, ó? Tem um bicho bem bem. Tá bom? Sim. Aham? Sim. Ele tá saindo? Sai, bicho. Ele tá sobrando a sua cara, não? Aí. Ele saiu. Sai, gente. Não pare de andar, bicho. Pega, eu faço de novo? Sim. Então, vamos lá. Um, três, dois...